Música Superior Tribunal de Justiça decide que aluguéis de imóvel destruído em incêndio não precisam ser pagos. A terceira turma do STJ deu provimento ao recurso de uma inquilina e restabeleceu a sentença que julgou extinta a ação movida pelo locador. Ele promoveu a execução para cobrar seis meses de aluguéis vencidos, além de IPTU, água, esgoto e multa por quebra de contrato. O imóvel comercial foi atingido por um incêndio em agosto de 2012, mas a locatária só pediu a extinção do contrato quando entregou as chaves, em janeiro de 2013. Para o Tribunal de Justiça de São Paulo, o contrato estava valendo durante esse período e a inquilina deveria pagar as contas. Ainda de acordo com o TJ Estadual, a locatária teria que pedir a redução do aluguel em razão da desvalorização provocada pelo incêndio ou encerrar o contrato se o imóvel estivesse sem condições de uso. Mas segundo o relator no STJ, o ministro Moura Ribeiro, esse conceito de deterioração citado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e previsto no artigo 567 do Código Civil, não se aplica ao caso, porque o imóvel, na verdade, foi devastado pelo fogo.